Essa aqui é minha família. Nós moramos no lado Torre, do bairro Castanheiras. E esse é o Resistencial Verona, um dos maiores condomínios que o meu avô já construiu. Ele é um empresário de sucesso e acha que eu preciso seguir os passos dele. E eu quero que você, assim como seu pai, dê continuidade aos meus negócios. Meus pais são bem diferentes. Enquanto meu pai é mais tranquilo e sempre procura me ouvir, não é pra passar a mão na cabeça dele, não. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu só não acho certo ser o caráter. Minha mãe vem com as suas ordens e proibições. Ô meu... Ele tá de saída. Não, não, agora não. Pode ficar. Afinal, ela passou por um trauma muito grande. Ô meu, eu sou meu. Ah, tem também a tia Glaucia, o tio Fred e os meus primos. Não dou! Dimitri! Ah, deixa eu gritar, Glaucia. Ué! E fazem de tudo pra chamar a atenção do meu avô. Preciso continuar me movimentando pra garantir o meu futuro na Rode. Amo a minha família. Mas eu queria saber só uma coisa. Por que eles odeiam tanto a família Campos? Só de pensar neles, tudo vira um caos. Em maio, estreia. A infância de Romeu e Julieta.